Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus, palco do momento Balneário Camboriú, Santa Catarina QTH de sossego Gente, olha só a minha bagunça Eu fui tirando tudo aqui, organizando já as coisas Pra gente poder viajar, né? Eu achei que nós iríamos aí cedo, mas eles acabaram Nossa carona aí, né? O Milindra nos avisou Que não era pouca a mercadoria que ele ia descarregar Era 9 mil quilos que ele tinha na entrega aqui em Itajaí Então ia demorar pra caramba E provavelmente nós vamos só amanhã Bom que nós conseguimos mais um diazinho de folga, né? Fiquei mais um diazinho aí Descansando e descansei, gente Porque hoje eu não tirei o nariz pra fora A não ser só na janela, viu? Porque tá terrível o negócio, né? Ai, Jesus do céu, olha só Tô até levando, não tinha mais Não encontrei álcool em gel Aí vamos ter que levar líquido mesmo, tá? Apesar de que minha mãe até já andou procurando Pesquisando como que fazia álcool em gel Porque tá bem difícil de achar, gente? Não acha mais Aí, como as roupas eu quase não passo Procuro sempre, geralmente procurar Comprar roupas aí, gente Que não precisa passar Mas eu tenho bastante roupas ainda Que precisa Só que eu uso Tem esses esborrifadores de água E eu acabo deixando Lá no Promessa A roupa esticadinha Dou uma esborrifadinha lá A gente vai abrir aqui Porque tá muito calor Vocês não tem E aí acaba esticando, sabe? A roupa Aí eu acabo não passando Não passo ela Porque, sinceramente, eu odeio esse serviço doméstico, sabe? Odeio Eu não gosto Eu acho que, querida, é difícil A mulher que goste, viu? Porque todos os dias é a mesma coisa e nunca muda Você tá doida? Eu não servia, não Tá, tá ótimo, tá bem dobradinha A hora que eu precisar usar Eu só estico Coloco lá, esborrivo de água Como eu fui falando aí pra vocês E deixa esticadinha toda a roupa, né? Então agora eu tô dando só uma organizadinha Dobrar tudo aqui O que eu vou levar O que eu vou levar de roupa é só isso aqui Porque lá no Promessa já tem duas malas E... Acabo que eu nem uso tudo, sabe? Porque geralmente Gente, eu tenho um monte de roupas novas Mas eu sempre uso as mesmas Não sei que coisa Não sei se vocês são assim Mas é as que mais eu gosto, sabe? Aí eu uso, 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 uso Até... E olha, até quase rasgar Porque pra enjoar é difícil Tem algumas lá Eu separei algumas Algumas, assim, que são muito antiguinhas E eu vou doar É... Eu acho legal, sabe? Essa parte Pra... Pra as pessoas que precisam, né? Se você não quer mais Ou se não serve mais As roupas eu acho muito bacana A gente passa pra frente Tem pessoas que precisam Então... Eu já separei algumas lá No Promessa E vou fazer isso aí Gente do céu Que calor é esse? Ai, Jesus Mas tá bom Aí... Eu vou colocar já na mala Vou colocar a mala aqui em cima Olha o tamanho da minha mala, gente Deixa eu colocar Isso aqui Ela é bem grandinha Bem grandinha Mas só que... Como eu carrego? Bolsas Carregam... Remédios Caramba Ah, eu comprei mais alguns É... Mais dois esmaltes Três E mais um aqui E mais álcool Olha isso aqui Bem pequenininho Pra carregar na bolsa Só que não é em gel também Porque também Não tinha mais Aí eu acabei comprando esse aqui E vou deixar aqui dentro da bolsa também Esse aqui Até vou colocar já, gente Dentro da bolsa Que nós vamos Porque se não Depois aí fica difícil pra abrir Vou colocar dentro dessa bolsa Esse aqui vai Desito pra cá Remédios Tudo não tá bem dobrado Porque... Gente Eu chego assim É... Quando eu preciso de alguma roupa Quando a gente vai tomar banho Eu viro tudo de ponta Cabeça Depois eu tenho que organizar Tudo de novo Nossa senhora Pense no away que dá Mas... Essa é a paquita A Barbie Meu Deus Pense numa menina Que é totalmente assim O oposto Gente Não sei como é que pode É... Os filhos assim Muitas vezes Não puxam pelos pais E muita coisa Porque ela é totalmente organizada As roupas dela Guarda a roupa dela É tudo bem certinho Essa aqui é minhas calças Olha o que eu vou levar É... As calças dá tudo do tamanho Tudo certinho Ela deixa tudo parelinho A mãe Pra mim tá ótimo assim Olha gente Como aqui dentro Tá valendo Tá aí Tá ótimo Tá tudo organizadinho Preciso Olha só Preciso da agenda Já vou levar a paquita Aqui Aqui estão Roupas Íntimas Eu coloco aqui dentro Aqui Nessa outra bolsinha aí Que nós ganhamos Né? Do Timóteo Acessórios Aqui eu coloco Geralmente secador de cabelo Creme É... Desodorante Shampoo Aí eu deixo dentro Essa aqui Já que essa aqui Eu acho que vou levar Vou levar separado Vou deixar ela aqui também Separadinho Aqui dentro Gente Tem perfumes É... Óleo Sabonete Meu Deus Tem uma série de coisas Que... Vou mostrar só de longe Porque tem muita coisa aqui dentro Tem mais desodorante Tem coisas Tem maquiagem Creme Escova de cabelo Tem tudo Eu carrego Aqui nessa malinha Que nós carregamos também Pros banheiros aí, né? Aqui a minha Minha bolsinha Que eu trouxe E é com essa aqui também Que eu vou Então, gente Então tá Mais ou menos organizado Aqui Aí Não sei que horas ainda Que ele vai sair Eu vou levar essa Não sei que horas que ele vai sair E só tô esperando, né? Me reportar aí Porque não tem mais ônibus A cidade A cidade parou E... Fazer o quê? Agora Não sei se vai ter Uber Mas, com amor a Deus Que tenha, né? Uber e... Ai, não sei, gente Não sei como é que eu vou fazer Mas a gente vai ter que dar um jeito Então, de malas prontas Já Agora é só aguardar aí, né? Vou tomar uma duchinha Gente, porque tô Morrendo de calor E... Aí, então O pessoal já de Bento Já me ligaram também Que... Saiu carreta Já saiu algumas carretas Tiveram que passar Na frente, né? Porque nós Não tem como ir Não tem ônibus E vamos De carona Aí, como O Emilio Androsso Falou que nos leva aí Aí, então Eu tô aguardando E amanhã, provavelmente A gente vai Pedalar a bicicletinha aí Junto, tá? Pra Bento Gonçalves No Rio Grande do Sul E de lá Só Deus sabe Ainda não sabem Reportar pra onde Que nós vamos, tá bom? Porque saiu As carretas ali Que nós Que era pra nós ir Irmos ali Era pra Belém do Pará Mas, vamos ver Já deu boa também Já descansei pra caramba, gente Sei que o tempo é curto Não deu tudo Não deu tempo de fazer Tudo que eu tinha pra fazer Mas, com a maioria Do comércio aí também Fechado, né? Complicou E, vamos ver Se passa isso aí Que Que Deus abençoe, né? O nosso Brasil E não só o Brasil Como todos os países aí Todas as pessoas Gente, que Que pare com isso, né? Que, meu Deus do céu Tá tudo de ponta cabeça E Esperamos que logo, logo Passe E que logo, logo Passe esse surto aí, né? Que Deus abençoe A todos A todos mesmos, gente Que é o fundo do meu coração Que Deus Tenha misericórdia De todos nós Tá bom? Então é isso aí, gente É Que eu queria reportar, né? Pra vocês Arrumamos tudo Tá tudo certinho Tudo sob controle Graças a Deus É Ah, até inclusive Teve algumas pessoas Me perguntaram Como que eu estou Me cuidando Com relação Ao coronavírus Gente É Não sei de casa hoje Como eu falei pra vocês Eu fiquei só Em casa Claro que se precisasse Óbvio que eu tinha que sair, né? Mas como graças a Deus Não precisou Não houve necessidade Então eu acabei ficando Em casa aí Pra evitar, né? E Também Lavando muito bem As mãos E muito álcool Pra evitar Não sei se isso Eu acredito que colabora Ajuda aí muito Mas Fui em algumas farmácias Ontem ainda E já não tinha mais, gente Como eu falei ali pra vocês Não tinha mais álcool Álcool ideal Você não acha mais aqui na cidade De muito difícil Falaram que vai chegar E minha irmã Que veio É De outra cidade E aí Trouxe aqui pra nós Aí trouxe Conseguiu Um litro aí pra cada um E Aí é o que eu vou Que eu vou levar Então eu tô usando álcool Não tô usando a máscara Porque graças a Deus Eu tô me sentindo super bem Não Eu acho que não há necessidade De usar a máscara E aquilo também Me sufoca Eu não gosto, sabe? Mas É bom Tudo que você Precisa evitar, né? É bom evitar Tá bom? E também, gente É Evitar o contato físico Eu acho que é muito importante Sempre reforçando Então eu vou pedir Então pra vocês Pra compartilharem os vídeos Pra deixarem o positivo E pra ajudar no canal E pra se inscrever Quem ainda não se inscreveu Que Deus abençoe a todos Beijo, beijo Fiquem com Deus E pra ficar Mãe Tchau Mãe ности